Oi pessoal, hoje com muita satisfação eu quero mostrar para vocês o meu primeiro recebido. Eu recebi da Cleide, lá de São Francisco Xavier, São Paulo. Foi uma agenda que a minha amiga Jerusa, Jerusa Oficial do Youtube, ela ganhou num sorteio lá e a Jerusa doou para mim. Então eu quero mostrar, eu já abri com a faca, porque senão isso aqui ia ser muito difícil. Eu acompanho a Cleide já há muito tempo e fiquei muito feliz de a Jerusa ter doado para mim. Eu participei do sorteio, mas eu não neguei, mas eu fiquei feliz demais. Olha só, Cleide, ai que coisa mais linda, Cleide, adorei Cleide, muito obrigada Cleide, adorei, adorei. A Jerusa perguntou se eu queria ou assim, eu quero, eu quero uma agenda de 2023. Muito obrigada, amei, amei, foi muito bom, tá? Queria mostrar para vocês o meu primeiro recebido. Obrigada, tchau.